Tem uma pessoa aí que não me ajuda, né velho? Mano, o tanque usou uma pote de cura, velho. Mano, o tanque usou. Mano, isso aqui é foda, né velho? Os caras não interrompem, mano. Aí eu tenho que ficar aqui curando pra caralho. Porque o neg é retardado, né velho? Não interromper aí, porra. Não interromper, caralho. Ah, eu pego aqui. Nossa, mano. Não interromper. 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 Não é não, velho Os caras tão curtindo levar pancada na boca Os caras tão curtindo levar pancada na boca Não tem elemental ainda Nossa, mano, o DPS dos caras tá muito baixo, né, mano Ainda não matou o boss, velho Dois minutos e dezoito O DPS dos caras tão curtindo levar pancada na boca Vamos matar o Ur primeiro sempre, né, galera É igual vocês fizeram agora, né, vamos deixar o I e o Hull pra depois, né, depois a DG Quando vocês forem lá pra Oribus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Interrupt 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 Nossa, velho Prontal aí, cara Tem que esperar dez segundos, né, irmão E aí Então, nossa, velho Você viu? Chamou aquele criminoso quase agra ali? Oi? Chamou aquele criminoso ali? Aham, não sei aonde. Quase agra, cara. Tá ligado que você clica... Tá ligado que eu queria um ícone ali? Na sua esquerda ali? Do lado da sua cabecinha daqui, ó. Só clicar aqui eu vou aumentar o cérebro. Ah, ok. Eu clico ali, não sai. Isso aí não é a wiki aura clicável. E lá em cima, do lado do minimapa, se eu clicar, ele tira o buff, mas não sai o elemental. O elemental não some. Já fiz já o teste. Presente. 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 Eu vou mandar um mapa pra você e você tirar o peta Ah, mas eu não quero tirar ele, vai que eu clico sem querer Ah, então é isso? Essa é a questão, né? Não, não é essa a questão, mas vai que né Venha a ser Tá fazendo lag aqui Interrupt Hum... Eu vou estar fazendo lag aqui Que? Meu amigo Meu amigo A salida Ah A salida A salida Interrupt Interrupt A salida 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 Tá comendo O cara tá comendo Caralho hein Delfon, tu é gordo mesmo Já tá comendo de novo Não cansa de comer não Eu comi Era 7 da noite Então É 7 e 12 e já tá comendo de novo É 11 horas Que 11 horas Você tá doido Tá comendo E aí Delfon Prepara esse teu wire Tem que fazer essas pedrinhas aqui E aí . . . . . . . . . Watch your step. . . . . . . E aí Bora, Delphão Bora Esse cara tá de boca cheia, irmão Toda hora que eu falo com ele, ele tá de boca cheia, velho Tirar mandioca da boca, Delphão A filma é sólida, né? É Qual é o seu passo? O que é o seu passo? Caralho, imita um passarinho agora, mano. Que o porco, ó, ficou... Idêntico, mano. O que é o seu passo? Caralho, mano. Vou ter que cortar essa parte do vídeo, porque eu ia postar lá no YouTube, ó. Você bota um P. É. Vou colocar um P. P. Olha, é uma mística. Me chama, me chama, por favor, por favor. Sou forte, alma de High Tear. Tô com uma dúvida aqui. Ah. Se eu tenho um lendário, eu tenho que comer o pau, meu lendário? É 291. Tá, mas tipo, eu já tenho um lendário 335, e aí? 335? Não, eu tô dando um exemplo. Pega o lendário 335, eu tenho um lendário 2335. Tá. E eu quero fazer um melhor. Eu tenho que comprar ele na H e fazer, e aquele outro vira bosta? Você compra a peça 291 na H, vai lá, não precisa nem comprar os missives, só o lendário 291. A peça 291. Vai lá no NPC e fala que você quer fazer o upgrade do seu. Ahn... Aí você dá o upgrade, mas você perde a base, né? Isso, perde a base. No caso, eu só aproveito um pouco de... São o rest e... O que mais? Isso. Posso, hein? E eu nem posso gastar o gold, que pra fazer gold eu preciso de gold. Caraca. Eu vou ter que fazer gold, pra depois... Mais umas world quests aí, irmão. Faz world boss. Ah, eu vou fazer na H, velho. Fazendo na H. Vai lá em Oribus e fica lá. Ei, dá um casinho pra me pagar minha mensalidade. Falta... Dê-me gold... Dê-me time, por favor. Ahn... Mano, eu joguei 3 Reeling Surge e curei 4.6k. Cara, o Cagosa me recusou, velho. Eu vou espar ele, velho. Ahn... Ai, ai. Pô, eu fiz pedra aí com o cara de 2 e 300 de I.O., velho. Porque você tá me recusando. Bati pra caralho, pergunta lá pra ele. Aí você passa o link do subs. Dexmaior. Drops Hill. Fique para o trabalho. E não me falem assim. Hihihi. Hihihi. Meu único probleminha é você, bebê. Está longe de você, bebê. Eu não vou resolver aqui. Não, sai fora, velho. Vai vir pra cá pra minha casa? Vai vir pra cá. Pra gente resolver, pode vir. Ai, nunca mais. Fique aqui. Bom dia. Ô, Delphan, bora sair pra gente tomar uma cerveja junto? Você paga a passagem pra mim aí. Já que você disse que tem... Não, a gente vai tomar um suco, então. Tem a sua alérgica. Aham. Claro que é. Eu tomo uma cerveja e você toma um suco. Aí você falou que tem 18 mil pessoas na cidade, né? Sim. Vai que a minha cara metade está aí. ica... Por mais não. م... Ahahahahahah, I must reserve your arms for me now. Get this help, I don't know, I'm only you. Signable, I must have it. Opa, resolviu um Summon, dale rapaziada. Te chamaram mesmo, Delfon? Mas é claro, umas 5... Daquela druge nova lá. A Gambit, aquela que a gente fez? Não sei, vou saber quando entrar aqui. Caraca. Só fiz a... só da play. Target, target you. Sabe que vai quebrar, né, velho? Não importa não, não importa o loot. Não importa. Tá muito rápido... Não é difícil. Você vai conseguir. Numa vez mais. Mas não tem. Não tem. Não importa. Não importa. Uma espada e uma mesa. Tem alguém que pode passar? Não. Agora é a parte bem no fio, eu acho. É a parte normal, né? Será que é a parte de baixo ou de cima? Gambit é a parte de... de dentro. A Street é a parte de fora, da rua. Não, eu tenho que ter. Não, não. Não, não. O que é o final? Gastei todo meu CD, velho, nesse boss. Essa porra desse boss e o cara morreu, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Watch your step Cara, eu vou conseguir 2 chest nessa 16 aqui, Delfão. Mais uma 16 com 2 chest e os caras não me chamam na 17, velho. Bando de filha da puta, mano. Desgraçados. Tem tir! Tem tir no meu pau, velho. Caralho, mano. Eu tô falando isso. Eu vou postar no YouTube, mano. Eu esqueci. Mais um pin! Ah, eu não vou ficar olhando o vídeo inteiro, mano. Ah, essa aqui... Essa aqui é o boss que tem que pegar arma, né? Quando ele tirar a arma de você. É... Primeiro boss. Cara, ninguém vai assistir mesmo, então ninguém vai reportar, entendeu? Foda-se. Tenta gente que fala bosta, né? É, mas o YouTube tem um algoritmo que ele vê, né? Se ele vê quando fala bosta, né? E aí né? E aí? E aí? ... 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 Mano, o DH, no último boi de necrótica, ele tava lá embaixo. Aí ele pegou o NPC, ele subiu e ele correu direto pro boss e soltou a sujeira onde é que tava o tanque e os outros DPS e quase wipeou a gente. Observação, o cara já tem pedra 15, 16 e 14 timada aqui na necrótica. Com certeza ele acertou a mecânica nas outras pedras. ... 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 Nossa, velho, que lixo, mano Que lixo, que lixo, que lixo, que lixo Ah, mano, eu só ganhei 10 pontos nessa pedra, velho Tava com 2,310, foi pra 2,310 Merecia mais, velho, 2 chest E o Iron já tomando hit kill, mano Ah